E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, pela primeira vez, galera, eu vou tá trazendo aqui um a cada 3 minutos A gente fica mais forte de Naruto Jedi E no vídeo de hoje eu tô aqui com o Krinzu, primeira vez participando aqui no canal, fala aí Tudo bom, tudo bom, tudo bom Ó, o canal dele vai tá aí na descrição, mano, ele faz uns vídeos da hora de amei de Naruto, massa Aqui tem um Salada que você já conhece, Salada Eracal, fala aí, Salada Salve, salve, galera Fala aí, tem a Dilma, ô Pucu, chega aqui, ô Vem, Talarico, vem, 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 vem Não, não Não, rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Se você não for inscrito, se inscreva-se no canal, ativa o sininho Muito obrigado aí, chegamos ontem a 13 mil inscritos Tamo junto, tá, um galera, agora a meta é 15 mil até julho E é isso, tropa, só bora, só bora Rapaziada, vai fazer assim, ó Todo mundo pega aqui, ó, a espada de madeira Para de ficar pulando aí, Salada, pelo amor de Deus, velho Coloca lá de novo, Salada Ó, vai pegar a espada de madeira A gente vai tirar um PVP E quem ganhar, quem ganhar, tipo, o primeiro a morrer vai ser o último O segundo a morrer, vai ser o penúltimo E o primeiro, quem sobreviver, vai pegar, tá ligado? Tipo isso, vai Ó Entendi, entendi, entendi É, eu acho que deu pra entender a explicação de professor, né? Entendi, entendi Sou muito inteligente Vai, galera, ó Ó, um, dois, três Valendo, 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 valendo Valendo Ih, ó a Dilma, ó a Dilma Ô, sai daqui, sai daqui Ih, já foi Já foi, já foi Ó, o, o, beleza, beleza O Crisão vai ser o último, tá aí E o Salada aqui Vem, Salada, foge não Já era Ah, eu perdi toda a vida Ah, nossa caralho Pô, Dilma, por que você veio pra cima de mim, Dilma? Foi esse ramegui Nossa, vou Não serve pra nada, não? Tentei usar bagulho de mão inútil Não, serve não Aê, político Tá, vou ser o primeiro, ó Tá, eu tô laranja Eu sou laranja, galera Sou laranja Vai lá, vai lá, Mendidão Vai lá, vai lá, Salada Deixa eu ver, sou verde Hum, sorvete? Tem sorvete no Acre, Salada Vai, Dilma Acabou Vai lá, Dilma A Dilma é roxa Vermelho, vermelho, vermelho Ah, roxa? Vermelhão, vermelhão Vai, vai, galera Todo mundo pega aí o primeiro nível aí Ih, nossa Vocês vão tá ligado no que eu peguei Tropa Nossa Nossa também Meu Deus Eu tô com medo de vocês Aí, mano Eu peguei o modo que eu queria Por sorte Tá Eu peguei o Renate Nossa O Luke colocou na ordem errada em Salada O Luke colocou na ordem errada em Salada O Luke colocou na ordem errada em Salada Galera, foi o senhor Luke que arrumou os baús Vai, 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 vai pegar o Sharingan do Madara Vai, 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 vai O Luke é inteligente Esse cara merece uma salva de palma Nossa, o Luke é o bravo, galera Tá Pode crer Eu achei estranho Eu tava com o pantão Eu vejo um cara com o Renate e o Sharingan Tá, vai, galera Vai, vai Rapaziada Tá todo mundo com seus kits? Então vai, ó Um Dois Três Tá contando os três minutos, ó Quem ficar vivo nesses três minutos é quem ganha, rapaziada O que ficar vivo nesses três minutos E esse combo aí, Dilma? Vem Como é que você me matou, né? Você me matou, né? Pronto, agora sim Mata o mendigo que ele tá miado Sai, mendigo Eu não consigo nem mirar Sai, mendigo O joio, cara Uma ciota, mano Lógico, mano Nossa, o portal é muito forte, mano Nossa Sai daqui, mendigo Esse modo do guy é muito forte, velho Vamos ver Nossa, olha o combo do minha Que combo, mano Caraca Nice, nice, nice Tá, demorou Vamos pro nível dois Vamos pro nível dois, ó Tá 1x0 o Kirinzum, galera Tá 1x0 aí, ó Vamos pro nível dois Agora eu acho que eu ganho, galera Tipo, certeza que agora eu acho que eu ganho Não, não tem nem como eu perder agora Sério, se eu perder Eu vou ser o cara mais noob do mundo Vamos ver Com o que, mano Não sei, velho O seu é o Karma dois agora, ô Pucco Ah, o Karma dois Vai lá, vai lá Mas eu queria o Karma dois Ó, ó o Pucco, galera Esse é o Pucco que a gente ama Não, 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 não Esse cara Ó, esse é o Pucco, esse é o Pucco Pronto Tá com o seu ou o Salada, que é o Rinnegan? Hum, calma aí Tem que ver qual conta tá o Rinnegan Beleza Tá poxa Tá certo, tá certo Vai, ó Vou tá voltando o tempo, mano Eu tô, mano Olha o meu modo Ó, 1 Vai usar a espada ou tem que ser espada de madeira? Não, tem que ser Vou usar só de madeira Só de madeira 1, 2, 3 E valendo, galera Tá valendo Nossa, o Salada puxou todo mundo, véi Eu vou meter o pé, tchau Nossa, mano Meteu o pé? Meteu o pé? Toma aqui Nossa Matei um, matei um Matei um Vou na fé, vou na fé, vou na fé O cara quer girar aqui, véi Tchau, Brave Blade Nossa, só Vou dar aquela Nossa, mas eu tô me sentindo mó baia nisso daqui Nossa, mano É, porque O combo não deu nessa vez, né Beleza Ó, tá eu e o Salada Nossa, olha onde o Salada pula muito alto, véi Tá Nossa, olha isso, véi Olha a altura que esse miserável pula Beleza Mano, se eu perder com esse modo aqui Eu vou ser muito um noob Vai, eu acho que eu tenho certeza, né Mas, não Você tem que ganhar Não, é obrigação ganhar É obrigação ganhar Tá, ganhei, é Ganhei Não, não, galera Era obrigação ganhar com esse modo Eu tô com o MK2 da Kurama Se eu não ganhasse com o MK2 Ia ser Não, ia ser a coisa mais Mais zoada do mundo Tá, vamos pro último nível Então, ó Tá um pra mim Tá um pro Krimzu E os outros dois Tá com zero, galera Beleza Só tá entre eu e você agora, então O último nível já até Já até chora, hein, galera Barion Barion Mano, eu peguei o oitavo portão, mano Agora você vai fazer uma baguncinha Não, não Acho que o seu modo é o mais forte O Salada Agora sim O Salada tá correndo Agora sim O do Puku é esse daqui, ó, galera Calma aí É que o Luke Quem arrumou o baú Foi o Sr. Luke, tá? Vocês conhecem o Sr. Luke Que aparece às vezes no canal E o Sr. Luke Sabe como ele é inteligente Tô, Puku Esse é o seu modo Cara, se ele souber escolher A gente é o seguinte Tem três opções Se ele escolher o certo, ele ganha Eu não sei qual é o certo Eu não sei qual é o certo Eu sei qual é o certo Eu sempre escolho o branco Eu só escolho o branco Ele escolheu o branco Ó, galera Vai Um, dois, três Valendo Sabe quem focar Vai ficar longe do branco, fi Vamos matar o branco O branco faz a bagunça Nossa, um hit Um hit, doido Esse daí não vai ter 120 de vida Não tapa Esse daí Esse daí É além do apelão Esse daí já é em outro nível Nossa, galera Não dá, não Vai no tio Puku Isso Ele deve ter umas 200 Ou 300 de vida, mano Tá louco É o nível desse E ele deve ter uma regeneração Absurda também Matei Nossa, matei Nossa, deitei, galera Nossa Cadê? Falta só salada? Falta só salada Nossa, de salada Eu acho que o molo dele é mais forte que o meu Ah, não, não fala não O molo dele é mais forte que o meu Nossa, mano Que sorte Não, foi sorte Mas nem ferrando Não O meu azar Mas nem ferrando Ele tem me matado primeiro Esse foi meu azar Não, eu tive muita sorte Porque um tapa do salada Me deixou com 60 de vida Um tapa só Aí eu falei Meu Deus E tipo, meu molo tem muita vida, véi Tá, eu tive sorte, galera Por incrível que pareça Eu ganhei na maior sorte Mas é isso, mano Não tenho o que falar Eu ganhei na sorte Eu vou ser bem sério Eu ganhei na sorte Eu achei que ia perder Mas rapaziadinha O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí O vídeo não ficou tão profissional Porque, mano Foi a primeira vez que eu fiz isso daqui Não faço a mínima ideia Então deve ter ficado uma merda Mas como vocês gostam dos meus vídeos merda Porque todos são merdas Então provavelmente vocês vão gostar desse também O canal de todo mundo tá aí na descrição Muito obrigado mesmo Do fundo do coração Vocês querem falar alguma coisa aí? Troca Não Não sei Não sei Tentamente O que eu vou falar Vou morrer É isso, mano Valeu Valeu Tentamente